E aí pessoal, voltamos aqui na última parte Nós conseguimos achar o Dani finalmente né Ele tava lá naquela parte lá do fogo muito maligno Que quando nós fomos massacrados na escola Nós acabamos fugindo e ele acabou se perdendo por lá Fizemos várias coisinhas lá Encontramos ele E avançamos né E quando nós avançamos nós descobrimos o que? Que nós chegou aqui no começo do jogo mais uma vez Terceira vez no parquezinho Aquele vovozinho que eu falei Que eu esqueci de fazer o diálogo com ele Na primeira vez que nós passamos no jogo né Porque aí eu passei reto ali E fui fazer logo a missão com a professora né Mas ele tava aqui no banco ali Ele tinha derrubado a marmita dele que ele ia comer Só que a história dele é muito triste Porque ele foi mandado embora da empresa E todo dia o que ele fazia? Ele saia pra trabalhar Fingindo que ia trabalhar Trazia a marmita e ficava aqui no banco Até a hora dele voltar pra casa Por quê? Porque ele tinha vergonha de contar pra família dele Que ele tinha sido mandado embora E aí você pode encorajar ele né Pode encorajar ele e falar a verdade Encorajar ele a várias coisas Né? E isso é uma coisa que nós não fez Triste Ouvi que as coisas estão ficando melhor Eu podia andar por aí Eu podia voltar pra casa agora Mas tô com medo de ver minha família E se eles descobriram que eu fui mandado embora E se eles me esqueceram O que eu vou fazer? Eu me sinto muito sem esperança Vai pra casa E sua família E vai ficar feliz em te ver Diga que o escritório fechou por causa do terremoto Fique no parque para sempre Véio Qualquer coisa que aconteça É... Não importa né? Eu vou sair daqui Ah, e você acha isso? Irei fazer isso Com certeza minha família está muito preocupada comigo Eu vou lá voltar pra casa E ser honesto com eles Muito arigatou Enquanto ele estava indo Ele estava com uma expressão brilhante nesse rosto Ah, ainda bem que nós conseguimos ajudar o vovôzinho Ah, de qualquer modo Conseguimos Aqui das horas Olá, canai-chan Cheguei Oh, seia E a gente aqui, seu escroto Que és tu? Ah, como você está? Deve ter sido muito ruim, né? Vixe Maria Olha o tanto de coisa Me juntei a um grupo que Fazia as outras pessoas felizes E espalhava as ideias de cooperação com os outros O externo branco Um grupo de pessoas Vestindo camiseta branca Ficou insanamente louco E começou a me perseguir Peguei uma veinha Com a perna machucada E levei para o hospital no carrinho Eu vi o lado negro de uma pessoa Ah, vi o lado negro das pessoas lá da escolinha Mesmo que a água milagrosa estava curando as pessoas Eu fui chutado de lá do abrigo O estudante lá de fora, né? A gente se tornou amigo E ele estava sendo muito tratado horrivelmente Peguei flores para a oferenda Lá no No centrinho E rezei para os mortos Eu encontrei o tomoia Encontrei o homem que está Perseguindo o tomoia Tinha muita grana Aonde quer que eu fosse Sempre tinha grana Envolvida, né? Alguma coisa assim O que eu vou falar? Eu encontrei o tomoia Acho que não é importante Falar todas essas coisas Que ele passou ou não, né? Encontrei um cara Que estava perseguindo o tomoia A propósito Encontrei o cara Que estava perseguindo o tomoia Ah, meu Deus É mesmo? Eu queria saber se ele ainda está Perseguindo o tomoia Ai, que assustador Ah, é mesmo? Tem boas notícias A gente pode voltar para casa agora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi é isso, menina? Uma operação que está levando as pessoas Para o aeroporto Para fora da cidade O número de tickets A organização do tomoia Deu para nós Parece Você acha que você pode me ajudar A distribuir eles? Estive muito ocupado Entregando eles, né? Eu vou oferecer ajuda Para entregar eles Então eu posso voltar para casa logo Rapidamente eu me ofereço para ajudar Desde que eu também posso voltar logo para casa Eu ofereço ajuda Se for de grande utilidade Para outras pessoas Eu ofereço ajuda Porque eu quero ajudar a canaia Eu ofereço ajuda Porque eu quero ajudar o tomoia Eu ofereço ajuda Porque eu quero Não tenho nada para fazer Eu ofereço ajuda Porque eu não gosto de estrangeiros Eu não gosto de estrangeiros Eu podia fazer alguma grana Então eu iria fazer ajuda Iria ajudar Se eu ia super esse grana Ofereço ajuda Porque eu também quero ajudar os outros Iria amar ajudar os outros Todo mundo Vai ajudar muito Quero entregar o máximo De inúmeras pessoas possível Fala com as pessoas por aí E veja se eles querem sair da cidade Com este ticket Depois que você conseguir Você volta comigo aqui Tem que entregar para 5 pessoas Vamos ver se já está aqui Dar um ticket de graça Pode vender também Esqueça a oferta Parece que eles não precisam disso Eu não vou oferecer Eu não gosto dessa pessoa Não já foi Não vê as pessoas aqui De dar ao redor Lá as japas Não conseguiu Eles não precisam sair da cidade Eles não vão aceitar o ticket Tá bom Vamos colocar no banheiro Olá Dois já foi O que é essa ideia da cidade não? Olha só né Vai ter mais dois Olha só Como que está os prédios aqui Esbagaçou tudo no meio da rua Coisa infernal Falta mais um Aqui o começo de tudo Mais uma vez Pronto Você acabou de entregar eles né Valeu A gente vai ajudar muitas pessoas Aqui Esse é para você Olha esse hein Pegamos dois Se você ver mais pessoas Que quer sair da cidade Dê o ticket para ele A gente pode sair do aeroporto Por carro De carro Encontrando lá na Ponte Garbera A localização é muito longe Daqui Mas Pode ser que a gente não conseguirei Ir em tempo né Eu vou com Tomoya Se estiver tudo bem com você Ai que porcaria de número de ticket Olha Você está falando que nós conseguimos sair daqui Lá pela ponte que é tão longe Você está sendo rude Você não precisa fazer isso Eu vou lá para o abrigo No parque perto da cidade Tem várias coisas das horas lá Tem um resort lá E pode tomar banho lá também É mesmo? Preciso de um banho também Irem lá com você É muito longe Você não pode ir lá Uma coisa assim Essa distância não é nada A gente não consegue voltar para casa O aeroporto O abrigo da cidade Onde nós devia ir Eu quero sair do aeroporto para a cidade Muitas comidas E banho Eu devia ir lá Pelo abrigo da cidade Vamos pelo avião né Que é o mais Mais perto É o mais lógico né Eu acho que isso aqui É a decisão do final do jogo Esse jogo tem dois finais Se não me engano E Eu acho que nós fez a escolha Crucial agora Acho que agora Se nós estamos perto Do final do jogo Você pode ir lá pelo Acho que é duas escolhas Que você pode sair Ou por navio Ou por pelo Por avião Meu Deus do céu Tomara que eu tenha feito Tem escolha boa Acho que deve ter O final bom e o final ruim E agora Vamos dar uma passeada por aí Porque não tem nada Para facilitar Porque não tem nada Para facilitar Então Se nós achar Alguém mais alguém Que quer ir com nós Nós podemos entregar o ticket Ela falou né Esse ticket nós vamos usar No aeroporto Para tipo eles Saber que nós estamos lá Para liberar a passagem para nós Porque aqui na vida Tudo tem que ter Um comprovante Se você não tem Um comprovante Você não passa Nessa porra do lugar Suri deu a doco E com dar o carro Por onde nós vai agora A gente veio de onde? A gente veio de lá né Olha só Desbloqueou Que grotesco Vamos poder Passar de novo Super de 4 a mente Será que Yaioi está por aqui ainda? Que estranho Ter que voltar por aqui né O cara que estava ali ó Lembra? Tudo cheio de sangue Podre Seibo Ué tem um caminho novo Eu vou reto por aqui Nós podemos ir pelo aeroporto E sair da cidade Uhau É isso Só que estão trabalhando Nesse prédio aqui Então é muito perigoso A distância Ela falou Que é muito longe né A distância daqui Até o aeroporto E pode ser que nós Não consigamos chegar em tempo Deixa eu dar um save aqui Meu Deus do céu Estou em choque Não sei se fiz a escolha certa Do aeroporto Ou ir para a cidadezinha Ai Meu Deus Vamos para lá Aqui Olha só Outro caminhão Deixa eu ir para cá Estou pensando em várias coisas aqui Que se eu tiver feito a escolha errada Vai pular uma parte do jogo E eu estou com medo De que pule essa parte do jogo É claro que não vou falar para vocês Porque é um des-spoiler Mas eu estou pensando aqui Meu Deus do céu Que medo Mara que nada de maligno ocorra Ui senhorzinho Fui lá pelo Parque Suirei Na Cruzamento Asagao De novo E a coluna está doendo Deixa eu ver que horas é Minha noite de 18 Tunaide 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 Yurikago ni Yurare Rosuqui Aeroporto Aí sabe Você está com muita fome Vamos chupar o miojo Que belezinha Olha só Voltamos aqui mais uma vez O professor está por aqui O professor e as Safadinhas Olha o lojinho do velho Olha quem está aqui Muito obrigado por cuidar de mim Olha o gerente Arigato Tem vários pés de pude por aí Então por favor Também cuidado vocês Na volta pra casa Sim Claro Por favor Vamos falar com Senhorita Yamauchi Entendi Ai Isso é uma emergência Vagabunda Sempre gritando Putona A Hiroko Está tentando pular no prédio Ela subiu lá no topo O que? Menina está querendo se suicidar Que putismo A Hiroko estava tendo altos bully Já está tudo organizado aqui Altos estoques abastecidos Altos mangás Aí sabe Altos rentais Banheiro Não precisa utilizar Mas já faz tempo que nós usou Então vamos usar Ó Já está no modo moderado ali Então já dá pra usar É bom né Vou baixar essa musiquinha E toda hora que eu for no banheiro Eu vou tocar ela Que das horas Está aí Vamos vazar correndo Mil anos de abrição de porta Estou aqui Vamos ver o estoque Oh Suri deu a nani Roupia de uniforme de escola Outro uniforme né Ai sabe Meio bombeiro e meio marinheiro Cadê o velho Isso meu Aqui o que mesmo? Aqui a loja Deu o estoquezinho né Estoquezinho não tem nada Aí sabe Usar uma saia Ai meu Deus Aí saia Desce daí rápido Por favor desça Sai daí É muito perigoso Por que vocês ligam? É muito tarde Vocês não me Não entendem Quão maligno Tudo tem sido isso? Ai por favor Esse prédio pode quebrar A qualquer momento É muito perigoso Vendo esta cena Ela está sendo Bullinada Muito malignamente Então eu entendo Ela está lá em cima O que ela vai fazer? A professora É muito nisso o que lá A professora está lidando Muito bem com isso né E eu acho das horas isso Ela está determinada Não tem como convencê-la Não é da minha conta O vagabundo da burra É a putinha burra mesmo Ai socorro Para de olhar Minha calcinha Vagabundas A professora vai lá A professora vai lá salvar ela Ai sabe hein Olha o velho Sai para olhar também Super visualização Como eu falei Tem alguns bonecos Que não tem nada mesmo né Realmente só um buraco preto Eita porra Tudo quebrando Tudo se estraçalhando Coisa maléfica Vixe E está olhando para cima Show me isso Trocar de roupinha Chega de ser bombeiro Volteu a estilo das horas antigo Cadê as putas Cadê as cachorras Ele fica olhando Que bizarro Fica olhando onde ela está né Será que é aqui? Ali Me ajuda aqui vagabundo Essa menina é muito pesada Muito baleia Você tem que tentar o seu melhor Ah me deixe sozinha Só deixa sair Deixa cair Não quero mais viver Não quero voltar lá Para os meus dias Meus dias de vida Quero voltar para a minha vida diária né Então por favor Me deixa ir Vou te dar uma violãozada na orelha Ajuda a senhorita Miorita Miorita Ajuda a senhorita Higa E puxa a Hiroko Falar para a senhorita Higa Ouvir a Hiroko E deixá-la ir Ficar silencioso E observar tudo Sai correndo Vem cá putona Arigato Eu ajudo porque a senhorita Higa está trabalhando muito nisso Eu ajudo porque eu fico muito irritado ver ela assim A professora né Eu ajudo porque eu gosto da professora Eu ajudo porque eu não posso deixar a Hiroko sozinha Eu ajudo porque eu fico irritado de ver a Hiroko Eu ajudo porque eu gosto da Hiroko Ajudo porque eu não tenho nada a fazer A ajudar sem arrependimentos Vou puxar o máximo que eu puder com toda a minha força Aí estou escorregando Concentro toda a minha força E puxar toda a minha força Puxar o máximo que eu consegui Lembrando dos momentos felizes da minha vida Lembrando das piores frustrações da minha vida Os momentos mais tristes Sem pensar em nada Finalmente Não faça isso putona Vagabundo e safado Por que você me salvou? Eu te disse pra me deixar sozinha Eu digo a ela que ela não devia falar desse jeito Eu digo a ela que ela devia ser grata Sei lá Eu digo que todo mundo devia deixar ela sozinha Alguma coisa assim Meta um tapa na Hiroko Sem dizer nada Ela não devia falar desse jeito Devia ser grata a professora Muito perigoso aqui Vamos sair o máximo rápido possível Você também A gente não pode conversar quando a gente estiver aqui Vamos vazar Ai Meu pai do céu Socorro Corra vagabundas Corra putonidas Tá porra Você saiu voando Por ali Aqui? Essa parte vai ficar gigantesca pessoal Eita porra Quebrou tudo Será que ela pulou os três de uma vez? Voou farinha preta no ar Ah professora Será que ela ficou enterrada? Irei remover os escobros Até o vovôzinho vai ajudar Caralho Será que ela tá aqui? Sem Чтобы ir ой Pois é, pessoal. Deixa eu ir embora daqui porque o negócio é tenso. E isso que aconteceu com a professora Higa, muito filha da putisticamente. As aventuras no Disaster Report dela acabou. Mas, como eu falei, ela volta no 5, né? Porque a história é antiga, então ela vai estar viva no próximo que sair. Que triste. Muito apalhaçada isso. Então, muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Ou não gostado, né? Por causa dessa morte aí. E fui embora. E chega e tchau. Não esqueça de ver o canal do pessoal. Tchau. 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 Tchau.